Governo Federal libera 155 milhões de reais para a saúde do Rio de Janeiro. Veja também fim de ano, muita gente se prepara para viajar. Saiba quais operações foram montadas para garantir uma viagem mais tranquila. E ainda nesta edição. Conquistar a casa própria com prestações que cabem no bolso. Vamos mostrar como o programa Minha Casa Minha Vida mudou o dia a dia de muita gente em 2015. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Para ajudar na crise de atendimento da rede de saúde do estado do Rio de Janeiro, o Governo Federal vai liberar um total de 155 milhões de reais. Hoje já foram transferidos para o estado 45 milhões de reais e mais 20 milhões em insumos, como luvas cirúrgicas, próteses e medicamentos. Nas caixas estão materiais de uso do dia a dia em hospitais, como seringas, agulhas e luvas. Além de outros itens mais específicos, como próteses cirúrgicas. Os insumos são do Hospital Federal da Lagoa, que fica no Rio de Janeiro, e foram repassados nesta quinta-feira para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, que fica na zona norte da capital fluminense. Nos próximos dias, outros hospitais da rede estadual também vão receber materiais para normalizarem o atendimento. A doação é parte da ajuda do Governo Federal ao estado do Rio de Janeiro, que decretou situação de emergência na saúde. O orçamento estadual vem sendo prejudicado pela queda na arrecadação dos royalties do petróleo, parte importante da economia do estado e que enfrenta preços baixos no mercado internacional. Nos últimos meses, a interrupção do pagamento a médicos, enfermeiros e a falta de insumos na rede estadual fizeram com que várias emergências tivessem o atendimento reduzido. Nesta quarta-feira, foi criado um gabinete de gestão da crise que conta com a participação do Ministério da Saúde. Além da doação de um total de 300 mil itens hospitalares, que custam cerca de 20 milhões de reais para a rede estadual, o Governo Federal anunciou um repasse de 135 milhões de reais até o início de janeiro. Essa ajuda se dá do ponto de vista financeiro, com repasses que já foram realizados. O governo federal, o Ministério da Saúde, a presidenta, somos solidários com as dificuldades encontradas pelo povo do Rio de Janeiro, por toda a rede de saúde e a nossa tarefa aqui é auxiliar, ajudar e proteger a população, ajudar a cuidar melhor da nossa gente. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, afirmou que a prioridade do dinheiro é para pagar os salários atrasados de médicos e enfermeiros, feito por intermédio das OS, organizações sociais que administram os hospitais. Já está começando hoje as OS a pagarem os enfermeiros, os médicos, a gente espera durante esse final de semana e a partir da próxima segunda-feira, normalizar todos esses pagamentos. O secretário Alberto Beltrame, do Ministério da Saúde, também afirmou que nesse período de normalização, a rede federal está aberta a transferências de pacientes de hospitais estaduais em casos complexos. Nós estamos trabalhando com uma central de regulação em que pacientes que já estejam internados dentro dos hospitais estaduais e que haja alguma dificuldade ou que tenha alguma restrição para fazer um determinado procedimento cirúrgico, por exemplo, a gente pode receber esse paciente, realizar o procedimento, fazer os cuidados dos primeiros dois, três dias e devolver para a recuperação dentro dos hospitais estaduais. Para combater o mosquito que transmite os vírus da dengue, chikungunya e zika, o Ministério da Saúde orienta que os municípios organizem ações de rotina para o controle das larvas. Nossa equipe de reportagem acompanhou esse trabalho na cidade de Santo André, no ABC Paulista. A região já registrou mais de 27 mil casos de dengue só neste ano. Nessa triagem de material reciclável, nem sinal do Aedes aegypti. Isso porque os funcionários ficam de olho para eliminar qualquer foco que sirva de moradia para esse vilão. A gente procura estar sempre mexendo nos lugares que a gente acha que pode juntar, né? A água ficar parada por mais uma semana, a gente não deixa. Já nesse ferro velho, o pneu com água parada é que dá as boas-vindas. Os agentes ainda encontram água acumulada nas peças dos carros. Aplicam larvicida, essa mistura que mata as larvas. E ainda combatem o Aedes, espalhando essa fumaça no local. Esse tipo de vistoria acontece a cada 15 dias. Esse trabalho deles para nós é fundamental. Principalmente porque quem trabalha aqui somos nós, nós estamos aqui o dia inteiro. Se deixar juntar mosquito aqui, o prejudicado seremos nós. Outro tipo de trabalho é a visita casa a casa, como essa que a gente acompanhou na residência da dona Denise. Boa tarde, presença. As agentes de vigilância ambiental procuram criadores do mosquito e dão orientações para a moradora. Realmente tem a transmissão da zika, do chikungu e da zika, mas aqui na região a gente não tem caso nenhum. Aqui no quintal da dona Denise, as agentes encontraram esse possível criador do mosquito, a Aedes aegypti, que é essa lona que está envolvendo algumas madeiras. A gente pode ver que tem água parada, água acumulada por aqui. Eu queria saber por que isso está errado. Como a gente está vendo, tem bastante água, bolsas de água. Então é um lugar bem propício, um lugar bem fresco, onde pode ter uma proliferação. E dona Denise, a senhora sabia que isso aí estava errado? Eu já vi que isso daí estava errado, mas como o pedreiro pôs isso daí e falou que depois ia buscar, não vem. Aí eu vou dar essa madeira para quem quiser ir na rua e tiro daí. A gente pode ver que ela gosta de criar bastante planta também, né? Tem aqui esses chatins, esse pratinho pode ser um perigo também, né? Pode sim, ainda mais na época de chuva que acontece. Todo mundo acha que o chaxim ele suga a água do pratinho, realmente ele suga. Mas como está num ambiente aberto, num ambiente externo, chega uma hora que de tanto chover em charco, chaxim, e ali no pratinho vai ter um acúmulo de água. Mas nas outras plantas, dona Denise, a senhora não tem pratinho nenhum, né? A gente já deu uma olhada lá, né? Não tem. E por que a senhora não colocou o pratinho? Por quê? Porque eu sabia que não podia, né? Dona Denise, ficou sabendo de bastante dica hoje? Gostou da visita? Graças a Deus, eu gostei. Porque assim a gente fica sabendo o que pode fazer e o que não pode fazer, né? O Ministério da Saúde enviou, no início do mês, quase 18 toneladas de larvicida para estados do Nordeste e Sudeste. É o suficiente para tratar 9 bilhões de litros de água. No acumulado do ano, 114 toneladas de larvicida foram enviadas para todo o país. Para 2016, já foram adquiridas 100 toneladas. Entre outubro deste ano e junho do ano que vem, o Ministério vai investir cerca de 10 milhões de reais para a compra do produto. Também foram distribuídas 11 mil toneladas de aduticidas, utilizado nos aparelhos de fumacês e que mata o mosquito já na fase adulta. E a nova campanha do Ministério da Saúde, de conscientização contra o Aedes aegypti, chama a atenção para a importância da limpeza como forma de eliminação dos focos do mosquito. O material é veiculado na TV, rádio, internet e redes sociais. O prédio da antiga Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural IFAM. Localizado no Centro Histórico de Salvador, ele foi construído em 1905. O tombamento reconhece o valor histórico do edifício e do ensino da medicina no país. A proteção significa manter o prédio preservado para futuras gerações. Duas avaliações do Poço de Petróleo Carcará Norte, na Bacia de Santos, mostram alta produtividade dos reservatórios. A estimativa é que o Carcará Norte possa produzir como os melhores poços produtores do pré-sal da Bacia de Santos, com petróleo de boa qualidade e sem a presença de contaminantes. O consórcio de exploração da área é operado pela Petrobras em parceria com a Petrogal Brasil, a Barra Energia do Brasil Petróleo e Gás e a Queiroz Galvão Exploração e Produção. Excesso de velocidade, consumo de bebida alcoólica ao volante e atrasos nos aeroportos estão na mira da fiscalização. Nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal realiza a operação rodovida para evitar acidentes no período de festas. A ação só termina depois do Carnaval, em 14 de fevereiro. Viajando por terra ou pelo ar, quem se deslocar pelo Brasil no fim do ano conta com operações montadas para organizar a movimentação, que fica maior nessa época. Nas estradas, o objetivo da operação rodovida é reduzir o número de acidentes graves, principalmente em trechos considerados críticos. Desde que o projeto começou, em 2011, a PRF já registrou queda de quase 40% do número de mortos em relação à frota. O foco de atuação dos policiais está nas principais infrações cometidas nas rodovias brasileiras. Excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, embriaguez ao volante, a falta do cinto de segurança. Os motociclistas também recebem atenção especial. Nos aeroportos, a meta é reforçar a quantidade de funcionários para que os atrasos possíveis sejam poucos. A previsão é que até o dia 10 de janeiro, mais de 20 milhões de passageiros utilizem os mais de 60 terminais do país. Os 15 aeroportos com mais movimento que participam da operação recebem a maior parte dos viajantes. Por enquanto, o limite de até 15% de atraso está sendo obedecido. Desde o dia 10 de dezembro, quando começou a operação, a Secretaria de Aviação Civil registrou quase 90% de pontualidade dos voos. Quem desembarcava no aeroporto de Brasília na véspera de Natal para encontrar com a família, mostrava satisfação com a viagem. Sem nenhum tipo de atraso, o embarque foi feito na hora, a chegada aqui também, então tudo certo. O voo saiu no horário, aqui também chegou no horário, tudo tranquilo para o desembarque. Até estranho, para você em Natal, está bem calmo, bem calmo, tranquilo. Saber se um carro foi roubado ou até mesmo se uma pessoa é procurada pela justiça. Tudo isso com um aplicativo para computadores, tablets e celulares. Desde 2013, quase 400 milhões de consultas já foram realizadas. A tecnologia é serviço da justiça. É isso que o Sinesp Cidadão faz. Por meio de um aplicativo para tablets, computadores e celulares, qualquer pessoa pode consultar se o veículo foi roubado ou furtado. Basta colocar a placa da moto, caminhão ou carro. Eu vou fazer um teste no aplicativo Sinesp Cidadão no meu celular. Entro no aplicativo, no ícone veículos e coloco a placa do meu carro, PAA4769. E faço a consulta, checar situação. Aparece o resultado. É, realmente não consta nem furto, muito menos roubo. O que aparece no aplicativo é que o veículo está em situação legal. O Sinesp Cidadão funciona 24 horas e é de graça. Desde 2013, mais de 390 milhões de consultas foram feitas no aplicativo. Ele fez dois anos agora, né? E o aplicativo, em pouco mais de um ano e meio, nós recuperamos 168 mil veículos. Em proporção aos veículos recuperados e aos veículos roubados, nós tivemos mais recuperação do que roubo. E isso nos leva a crer que esse tipo de aplicativo para roubo de cargas será muito bem-vindo. O aplicativo tem ainda outra função. Ajuda a justiça na hora de cumprir mandados como o de busca, apreensão e até de prisão. Esse aplicativo trouxe efeitos não só para roubo de veículos. Nós já tivemos, por intermédio dele mesmo, a prisão de 25 mil pessoas procuradas com mandado de busca e apreensão. É um aplicativo que tem trazido bons resultados. O Ministério do Esporte liberou nesta quarta-feira o pagamento de duas parcelas do programa Bolsa Atleta para as modalidades olímpicas e paralímpicas. São 6.010 atletas que vão receber o benefício no dia 30 deste mês, um investimento de 14 milhões de reais. Também foi autorizado o pagamento de mais uma parcela da Bolsa Pódio para 183 bolsistas, no valor total de R$ 1,9 milhão. A presidenta Dilma Rousseff assina indulto natalino de 2015. A medida, publicada hoje no Diário Oficial da União, concede perdão a alguns presidiários. Saiba como funciona e quem tem direito. O indulto de Natal é o perdão que se dá às pessoas que foram condenadas por alguns tipos de crime. A previsão do indulto é da Constituição de 1988. Todo ano, o presidente da República edita um decreto com os requisitos que o preso deve cumprir para receber o benefício. O decreto publicado no Diário Oficial desta quinta-feira dá um indulto a pessoas que, por exemplo, foram condenadas a até oito anos de prisão e que já cumpriram um terço da pena. Ou que foram condenadas a mais de oito anos de prisão e que têm um filho ou filha menor de 18 anos ou com doença crônica grave ou com deficiência. E ainda há presos com limitação de atividade grave causada por paraplegia, tetraplegia ou cegueira. Não podem ser beneficiadas pessoas condenadas por crimes como tortura ou terrorismo, tráfico de drogas e crimes hediondos. Pagar a casa própria com prestações que cabem no bolso é o Minha Casa Minha Vida, que já entregou mais de 2 milhões de unidades em todo o país. E em 2015, novas regras tornaram o programa mais acessível. Olhando assim, essas residências parecem todas iguais, mas cada uma delas abriga uma história diferente. E mais do que isso, cada moradia fez diferença na vida de uma família. Vamos relembrar agora alguns momentos marcantes de brasileiros que finalmente conseguiram realizar o famoso sonho da casa própria com a ajuda do programa Minha Casa Minha Vida. Para mais de 67 mil famílias de todo o país, 2015 foi ano de mudança. E que mudança! O caminhão carrega mais do que os móveis para a casa nova. Carrega um sentimento de conquista. Estou muito feliz, assim, radiante. E cada minuto o coração explodindo de felicidade. Para quem perdeu tudo, como na cheia histórica do Rio Acre, em março, a nova moradia foi sinônimo de recomeço. Hoje eu estou muito feliz porque tem onde colocar meus filhos, realmente ali a gente está mais firme, ali que a água não vai chegar. E do quintal da antiga Casa de Taipa e condições precárias em Campina Grande, na Paraíba, Daniela enxergava o novo lar e um horizonte de possibilidades. Eu pretendo, sei lá, dar um futuro melhor para os meus filhos, até porque é uma vida digna, né? Onde eu tenho um novo endereço, o meu endereço, onde eu não vou ter vergonha de mostrar a minha casa às pessoas. Eu tinha vontade de ter uma casa com água encanada dentro, porque eu tenho uma casa lá, mas não tem água encanada, né? Eu carrego do poço, dos vizinhos lá. Eu pedi tanto a Deus me dar uma casa que tinha água encanada e conforto mais para os meus filhos, né? É um pedido atendido. Além de rede de água e esgoto, os residenciais do Minha Casa Minha Vida oferecem uma estrutura padrão, com energia elétrica, áreas de convivência e de lazer e acessibilidade para pessoas com deficiência. As novas unidades possuem ainda placas de aquecimento solar e muitos condomínios contam com creches e escolas públicas, além de unidades básicas de saúde e postos policiais. O programa superou a marca de 4 milhões e 80 mil unidades contratadas. Dessas, mais de 2 milhões e 400 mil já foram entregues. O investimento total, desde 2010, chega a 278 bilhões de reais. E os planos para o futuro são de contratar mais 3 milhões de moradias até 2018. A meta faz parte da terceira etapa do Minha Casa Minha Vida, lançada pelo governo, e que deve contratar pelo menos 500 mil novas moradias já em 2016. Nós vamos continuar destinando os recursos públicos para a habitação popular, sim, porque isso não vai, nós não vamos deixar haver retrocesso nos programas sociais. Da cidade para o campo. O Minha Casa Minha Vida também chega à área rural. Até 2015, 151 mil agricultores tiveram a mesma oportunidade de conquistar a chave do novo lar. As condições eram mínimas, mínimas mesmo. Então, agora, com o programa de habitação, a gente pôde perceber uma melhoria na questão da saúde, dessas pessoas, na autoestima também. Sabendo que a família da gente está no conforto melhor, a gente trabalha mais feliz, mais alegre. Outra novidade deste ano foi que as famílias de baixa renda passaram a contar com a ajuda do FGTS para subsidiar a compra da moradia. Em outubro, o Conselho Curador do Fundo aprovou a aplicação de 3 bilhões e 300 milhões de reais na faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, de quem recebe renda familiar mensal de até 1.600 reais. Uma nova faixa do programa também foi criada, a faixa 1,5, para famílias com renda de até 2.350 reais no Minha Casa Minha Vida 3. Esse programa Minha Casa Minha Vida é uma afirmação da cidadania de todos os brasileiros. É, em 2015, muita gente deixou de morar de favor, saiu de áreas de risco ou se despediu de uma vez do aluguel. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto